Pela vossa presença aqui neste Salão Nobre, em primeiro lugar eu gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pela edilidade de poder estar aqui, de poder partilhar alguns pensamentos com os colegas, amigos e amigas, sobretudo com cidadãos moçambicanos preocupados com os assuntos que fazem a nossa atualidade. Eu sinto-me bastante honrado também por ser apresentado aqui pelo edil desta cidade, que é uma cidade com sinais muito fortes naquilo que é o debate da nossa democracia, da nossa jovem democracia. Somos um país jovem, com uma democracia jovem e esta cidade de Kelman trouxe novos conceitos, novas provocações e novas, digamos assim, novas ideias naquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós pensamos que é a democracia e a governação. E como eu tenho muitas coisas para falar, vou passar já para frente. O tema que eu trago para poder discutir com os amigos e as amigas aqui é a governação inclusiva num contexto de democracias fragilizadas. E vou dar aqui duas notas prévias. A primeira nota é que o nosso debate, em primeiro lugar, fica muito num campo teórico sobre aquilo que são os conceitos, as crenças e os princípios. E trago algumas afirmações também de alguns dos nossos líderes sem analisar, sem fazer um juízo de valor sobre aquilo que, de facto, eles pretendiam dizer ou, na verdade, dizer. Então, vou deixar o juízo de valor, a análise desta parte do discurso de alguns dos nossos líderes políticos para a análise dos colegas aqui presentes. E também trago aqui uma pequena nota só para discutir na parte introdutória, já que hoje estamos no dia 13 de fevereiro, que é sexta-feira, e as pessoas acreditam que quando 13 calha numa sexta-feira, então é um dia de azar. E muitas pessoas, de facto, criam, acreditam bastante nisso. E às vezes, quando tropeçam, acaba mesmo acontecendo, acaba mesmo acreditando que aconteceu algum tipo de azar. e pronto, tentei ver o que é isso, o que aconteceu. Então, vem aqui umas histórias das lendas nórdicas, são duas histórias, e depois de deuses, luta de deuses, a outra história tem a ver com uma deusa de amor, enfim. No fundo, depois foi perceber que, afinal de contas, eram simplesmente ideias, mitos, construídos em situações que, muito provavelmente, não constituem factos que nos podem fazer crer que hoje é dia de azar. Eu não queria dar a minha palestra num dia de azar. Então, por isso que eu trouxe isto aqui, para dizer que este dia de azar é uma construção histórica, cultural, de um povo num certo contexto. E eu não estou a dar a minha palestra num dia de azar, mas num dia, de facto, digamos assim, considerável e proposto para esta discussão. E a minha palestra tem estas oito palavras como palavras-chave. Primeiro, a governação. Segundo, a inclusão. Terceiro, a democracia. Quarto, a participação. A cidadania. O desenvolvimento. A pobreza e conflitos. Porque tudo isto se relaciona à governação participativa. Democracia fragilizada chama-nos de atenção a estes conceitos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o que é que nós estamos a falar quando falamos de governação e falamos de boa governação? A governação, na verdade, é o exercício de poder por parte daqueles que fazem, que estão no governo. Seja ele um governo a nível central ou um governo a nível local. Como, por exemplo, é que nós estamos no município. O exercício deste poder chama-se governação. Mas este exercício não é um exercício que é feito à toa. Não é simplesmente pegar o poder na mão e andar com ele. Quando os líderes, tanto a nível central como a nível local, exercem o poder, eles o fazem, em primeiro lugar, para gerir a coisa pública e, em segundo lugar, para conduzir o país, a nação, o município ou a província a um nível de desenvolvimento e a um nível onde as pessoas têm o seu bem-estar. Então, acho que nós podemos partir desta ideia que governação é exercer o poder para poder, digamos assim, gerir a coisa pública, em primeiro lugar, e garantir o desenvolvimento, garantir o bem-estar, o respeito dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, às pessoas que fazem parte daquela área que é governada. E boa governação o que seria? A boa governação, neste caso, seria fazer esse exercício da melhor maneira, incluindo todos que fazem parte daquela sociedade, garantindo os direitos humanos, respeitando a coisa pública e respeitando, sobretudo, aquilo que são os interesses dos grupos, dos vários grupos que existem dentro daquela perspectiva. E aqui, eu trago alguma parte dos discursos, como eu dizia, dos nossos líderes, durante, um pouco, durante a campanha eleitoral, que ainda temos, ainda não nos esquecemos dela, e também há quando da homologação ou do anúncio pelo Conselho Constitucional do vencedor das eleições. E no dia 30 de dezembro de 2014, o Filipe Inhus, presidente da República, foi citado pela Lusa a dizer o seguinte, a inclusão será o teto para a estabilidade da nossa governação. Uma inclusão que significa termos moçambicanos no centro dos objetivos da governação. E ele também disse que a sua governação será orientada para a igualdade, a distribuição do bem-estar comum por todos os moçambicanos. E aqui, eu consigo encontrar um conceito, aquilo que de facto significa governação, um pouco aquilo que eu tinha dito anteriormente. Em segundo lugar, temos também aqui, citado no dia 27 de setembro de 2014, no auge da campanha eleitoral, Afonso Jacama, em Lixinga, o presidente da Renamo, disse o seguinte, se o povo votar em si e no seu partido, vai governar o país de forma transparente e inclusiva, dando aos moçambicanos a oportunidade de realizarem as suas atividades em segurança e sem discriminação e manipulação. Votar na Renamo e Afonso Jacama é votar na mudança, na inclusão, no desenvolvimento e na libertação do aparelho do Estado. Eu também encontro aqui elementos muito fortes sobre o conhecimento sobre o que é boa governação, que cabem naquele conceito que eu trouxe. Eu até tinha resumido o conceito, porque aquele conceito é antigo, vem dos tempos já dos gregos, sofreu e passou por várias transformações. Tanto a primeira situação do presidente da República atual, assim como do presidente da Renamo, encaixam-se naquele conceito. E em terceiro lugar, tenho também aqui uma situação feita no dia 11 de setembro de 2014, a David Simão, presidente do MDM, em que ele dizia o seguinte, uma governação inclusiva e instituição da cultura de prestação de contas, ou melhor, ele prometeu em Marromeu, acho que foi no segundo dia da campanha, uma governação inclusiva e instituição de cultura de prestação de contas por parte dos gestores públicos, de modo a criar confiança e bem-estar dos moçambicanos. Prometeu introduzir mudanças profundas na governação do país, onde transparência, respeito pelas diferenças, igualdade de tratamento, oportunidades iguais, constituirão os principais objetivos a atingir. Também são outras palavras para, mais uma vez, citar ou definir aquilo que é a boa governação. Então, eu chego aqui a uma conclusão que os nossos líderes políticos, eles não precisam destas lições sobre o que é governação ou boa governação. Eles sabem disso, falaram disso. E aqui não são palavras que eu inventei, são palavras que eles mesmos disseram, ou porque estão nos seus manifestos, ou porque acharam que eram as mensagens mais importantes a trazer aos cidadãos moçambicanos. E aqui deixo uma palavra de reflexão de Kofanan, que vocês conhecem, foi secretário-geral das Nações Unidas, e ele diz, em certo contexto, o seguinte, a boa governação é, sem sombras de dúvidas, o fator mais importante que contribui para a erradicação da pobreza e promove o desenvolvimento. Juntando esta frase de Kofanan, aqueles três conceitos apresentados, tanto por Filipe Fius, apresentado por Afonso Jacamo e Débora Simango, nós vamos ver duas coisas importantes. Em primeiro lugar, que aqueles líderes moçambicanos, ainda na altura da campanha, estavam a prometer aos moçambicanos que haviam de trabalhar, em primeiro lugar, para erradicar a pobreza do país, em segundo lugar, para promover o desenvolvimento humano. Então, é um conceito bastante conhecido e, digamos, os nossos líderes, até o atual presidente, ele tem noção do grande impulso que a boa governação pode trazer para este país. E, antes de entrarmos nos pontos da discussão, realmente, gostaria de trazer também aqui alguns pontos somente para o nosso, para refrescarmos um pouco a nossa mente, porque eu acho que os colegas aqui têm. Primeiro, quais são os pilares da boa governação? Podem ser vários. Eu estava a ler vários livros, vários artigos e fui ver que são vários, mas eu escolhi alguns que eu acho que são importantes. Escolhi seis. E o primeiro pilar qual seria? a democracia. Democracia o que é? É um governo do povo, para o povo e pelo povo. E aqui, devo lembrar, não escrevi propostamente nos slides, mas devo lembrar que o presidente da república afirmou, categoricamente, que o povo é o seu patrão. O que encaixa muito bem nesta frase? Que é um governo do povo. E temos um líder que é trabalhador deste povo. E é por isso que a democracia é o governo do povo. Para beneficiar o povo através do exercício do poder feito pelo próprio povo. E isso é muito importante para a gente ter como elemento para a nossa discussão. Presuponho também que os direitos dos cidadãos sejam garantidos. E sobretudo...